Para Maringá falar com o Fábio Guilherme, ele tem uma história muito diferente para contar para nós o que aconteceu lá na região noroeste. Fábio Guilherme, era uma briga de casal, nessa briga de casal teve facada. O homem confessou tudo no Facebook e ainda pediu desculpas para a mulher pelas redes sociais. Agora, eu te pergunto uma coisa, essa mulher, qual é o estado de saúde dela? Continua internada? Bom dia. Muito bom dia para você também, Rivaroli, bom dia a todos. Olha só, ela estava internada até agora pouco no Hospital Santa Casa de Paranavaí. Mas a direção de enfermagem já confirmou para a gente que ela acabou de receber alta do hospital. Essa mulher levou uma facada nas costas do marido, que fugiu sem prestar escorro. Horas depois, ele fez essa postagem aí que a gente está vendo, pedindo desculpas, falando que ama a esposa e que não queria ter chegado a esse ponto. No entanto, ele não deixa ali muito claro que ele está arrependido, não. Ele fala que a culpa é dela, por ela ter levado aí uma facada, que ele pediu para ela não fazer isso. O que a gente ainda não sabe. Segundo a polícia, o homem está foragido, eles estão procurando esse suspeito aí e ele deve ser preso a qualquer momento. Numa outra postagem, olha só, ele falou das pessoas da cidade de Marilena, que fica na região ali de Porto Rico, que estão comentando o caso. Que estão falando do caso na cidade, bravo com essas pessoas, inclusive. Tem também a outra conversa aí de uma tia, da jovem, que questiona qual o estado da sobrinha dela, o que aconteceu. E aí ele confessa. Eu dei uma facada nela, perdi a cabeça. O homem, como eu disse, Rivaroli, continua foragido, está sendo procurado pela polícia. Uma situação muito delicada, uma briga de casal. Segundo a polícia, ela vai ser ouvida hoje pelo delegado, assim que chegar na cidade de Marilena. O que sabem até então é que foi mesmo uma discussão. Obrigado. Obrigado.